Só tem gente boa. Então, olha pra vocês, tem pessoas convidadas, visitantes, pra assistir o show, que é um mega show, vai valer a pena conferir aqui de perto. A gente tem a honra de trazer pra vocês um dos melhores... Reginaldo, tá por ali? Um dos... Ontem tivemos trabalhando a festa Santa Lugia, show, parabéns, viu? Faz mal. Um dos melhores sons consagrados, ó, é sertanejo romântico, é sertanejo raiz, é música pra matar a saudade, é música pra conquistar a futura namorada, a futura esposa. Quem tem namorada aí, dá um grito. Tem muito pouco homem com mulher. Tem muita mulher solteira aí agora? Ó, vem! Passando a cópula em mim, vem. É o seguinte, hoje nós temos o grande show esperado, nós temos muitas festividades ainda, amanhã, com a banda Chefe Mate. E mais uma vez, Alterosa, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, está realizando a festa pra vocês.